Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reeleação pra vocês, beleza? Adoro! Desenhos horríveis baseados em filmes e séries. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu vi que na thumbnail tem alguma coisa do desenho dos Chaves. Bora entender melhor essa parada aí, beleza? Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Com certeza! Vá deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E Reites, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora, bora pra quem interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Nária! Vamos supor que você foi no cinema assistir um filme. Ele era engraçado, bem feito e reutilizado. Ou que você assistiu uma série em live action na sua infância que era engraçada, bem feita e reutilizada. A carne de burro não é transparente. Logicamente, você vira fã dessa série ou filme. É. Né? Mais aí! Um tempo depois, essa série ou filme ganha uma versão em desenho animado pra TV. Você fica feliz, né? Quer dizer, feliz até descobrir que essa série é uma porcaria infantilóide. Porcaria! Feita só pra encher mais ainda a raba de dinheiro. É. Infelizmente, é o que acontece na maioria dos casos. É verdade. Não em todos. De certo modo, ainda existe uma luz no fim do túnel. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre depois. Mas nesse vídeo, a luz do fim do túnel é um trem. E no vídeo de hoje, você vai conferir os desenhos horríveis baseados em filmes e séries. Beleza. Séries essas que você pode falar no... Projetivo! Afinal, onde mais você pode falar, cara? Eu sei que você não tem amigos. Mas é que você não só pode fazer amigos, como também pode fazer amigos que gostam do que você gosta. Bundas. É, quer dizer... Filmes, séries, jogos, comida. Tudo. Você decide. Só precisa de um dedo. E pronto, já foi. Aliás, como o aplicativo é um pouco recente, você pode criar seu próprio grupo que tem grande chance de estourar futuramente. Legal. Que eu acho. Você tem que ser criativo também. Você pode fazer post de, sei lá, uma fanart que você fez e as pessoas vão reagir com emojis. Colocar gifes de personagens moe como capa de fundo, porque... Sei lá, todo mundo gosta de moe, né? Falar de chá de áudio contra a pessoa, enfim. Muita coisa. Legal. O link tá na descrição junto com o meu código de convite, NerdZ. Zé. Zé. Baixa aí e me segue lá. Valeu. Se gostarem, deixe o like caso você queira mais vídeos como esse. Redes sociais no comentário fixado. E... Bora. Bora. Monstros vs. Alienígenas. Foi um filme lançado em 2009 pela DreamWorks. Isso deu a assistir. Foi bastante sucesso. Teve ótimas críticas. Maneiro. É um filme divertido. E aí a Nickelodeon viu isso e falou. Hum, interessante. E no mesmo ano foi anunciada uma série baseada no filme. Só que demoraram uns 4 anos para a série ser lançada de fato. Em 2013. A série é uma continuação do filme, onde agora o Quarteto tentam se adaptar a suas novas vidas, enquanto trabalham ao lado de um grupo de alienígenas em uma base subterrânea secreta especializada em combater ameaças sobrenaturais. Com 26 episódios, a série flopou que é uma beleza. Só teve uma temporada e foi cancelada devido a baixa audiência e as críticas que a série sofreu. E não é pra menos. Ao contrário do filme, o humor da série é sem graça e pastelão. Os personagens não são mais carismáticos, são irritantes, burros, ficam peidando. O humor da série é chato, clichê. Chega a lembrar a planita chino. Mas pra você ter uma ideia, a série foi responsável pelo fim da parceria entre a Nick e a Dreamworks, e de uma possível sequência do filme. O que é até bom. É, com certeza a Nick Lodja quer fingir que essa série nunca existiu. E quando a animação tenta ser o mais fiel possível ao original, mas ainda é ruim. Ih, rapaz. É, esse é o caso de Mr. Bean. Um dos problemas seria só comigo mesmo, até porque aparentemente essa animação fez muito sucesso. Sério? Mas eu tenho a proeza de ter mais episódios que a série original. Sério, só tinha 15 episódios, cara. Eu achava que tinha umas 15 temporadas. Na boa, a série original é muito engraçada. Sim. Você assiste por alguns minutos e já dá vontade de rir. Eu adorava o Mr. Bean, cara. Não, na moral, o legal do Mr. Bean, cara, que eu gostava... Eu gostava pra caraca de assistir, mano. É que a gente não via ele falar. Ele é tipo esse menino, não esqueci o nome agora, que tá novo aí. Que eu acompanho ele até no... Não no Chiquitoque, eu não tenho. Eu acompanho ele no Instagram. Ele só faz aquele gesto assim dele. Eu esqueci o nome dele agora. O derrago tá aparecendo aí. Que ele, tipo, ele mostra as coisas óbvias assim. Ele simplifica as coisas. Aí faz aquela cara. E, mano, eu morro de rir quando ele faz isso. Por quê? Porque é um negócio simples. Engraçado pra caraca. Não precisa forçar nada. Tá ligado? É basicamente isso. Ele é o Mr. Bean de hoje, esse garoto. Tá ligado? Na época eu gostava pra caraca. Eu não sabia que tinha animação de Mr. Bean. Mano, deve ser muito estranho. Meu Deus do céu. E com certeza vão fazer ele falando alguma coisa. Não vai ser tipo... Esses desenhos antigos. Acho que a Pantera Cor de Rosa também tinha uma época que não falava nada também, eu acho. Bom, enfim. Mas essas crianças de hoje preferem bunda e peido. Agora imagine uma animação ruim baseada em uma série ruim. Putz. Eu acho que eu vou lutar. Esse é o caso de Kid Danger. Uma animação ruim, feia e sem graça baseada em uma série sem graça e retardada. Lançada em 2018, essa provavelmente é a série mais curta criada por Dan Schneider. Mas que eu durar apenas alguns meses e foi cancelada após a demissão do criador. O motivo já citados nesse vídeo. Já vi, já vi. Mas assim como na série original, o protagonista Harry é ajudante do Capitão Man na luta contra vilões e criminosos. E ele precisa manter esse segredo dos seus melhores amigos. Com apenas 12 episódios, a animação e o design dos personagens são horríveis. E parece que essa animação foi criada na internet por algum canal independente. As histórias são chatas, o humor é tosco. Enfim, tudo é uma porcaria. A única coisa positiva comparada à série original, que também é horrível, é que não tem aquelas risadinhas de filho forçadas, que eu particularmente odeio. Parece ser um strume completo. Quem aí se lembra da novela Carrossel? Tipo, isso era mesmo pra criança? Ele é um judeu. E o que que tem isso? Tem uma diferença. What? Pois é, nem eu acredito que eu tô citando isso no meu vídeo, hein? Mas o SBT vendo que podia lucrar mais ainda em cima de uma novela onde criancinhas sofrem bullying, resolveu criar essa animação barata que foi anunciada em 2013. Mas assim como acontece com toda animação ruim e mal planejada, ela foi adiada para 2014, depois para 2015 e depois para 2016. Nossa, já pode pedir música pro Fantástico, né? Mas foi nesse ano que finalmente estreou, né? Porra, já tava na hora também. E foi essa bosta aí. O enredo dos episódios são simples e sem graça. Chega a ser mais bobo que a novela em si, que apesar de ser boba, tinha momentos sérios também. A animação é barata e a dublagem é horrorosa. Pois devido a tantos adiamentos, as vozes dos atores envelheceram, não combinando nem nada nos moleques. Aliás, a voz da professora Helena nem é a mesma, cara. E aqui ela nem aparece direito e quando aparece é pra dar aqueles sermões chatos pros alunos. Isso sem falar que o Kokimoto aqui é mais feio que na novela original. Não. Enfim, durou menos de um ano na grade e depois acabou sendo completamente esquecida pra sempre. E, ei, mais um que eu não sabia que tinha animação. Eu assisti a Carrossel quando eu era pequeno, mano. O antigo, no caso, não esse novo. E tinha uma vizinha minha que ficava no chão de Cirilo direto. Agora eu não sei se é porque eu parecia com ele ou porque eu não pegava a mulher. 26 episódios. Fazer uma série animada do Chaves até que não era uma ideia ruim. Ruim mesmo é fazer ela ter mais de uma temporada. Lançado em 2006, a primeira temporada era legalzinha até. Quando eu recontava alguns episódios antigos do seriado Chaves de forma criativa. As vezes expandindo a imaginação e a história. Mas depois virou um negócio nada a ver, cara. Os personagens começaram a viajar pro espaço. Pro Egito. Tipo, what the fuck? O que isso tem a ver com o seriado original? O seriado você passa dentro de uma vila. Acabou, pronto, não saiam daí. Mas aí começaram a criar novos personagens. Episódios que não lembravam em nada o seriado original. Isso, claro, sem falar da animação ruim, travadona, o fundo em CGI, o roteiro do desenho mais infantil devido ao politicamente correto. E, é claro, não tem a Chiquinha. Uma das principais personagens. O motivo é devido a conflitos judiciais entre a Maria Antonieta e X-Spirito. O que deixou o roteiro da série ainda mais restrito. Mas se você acha isso ruim, é porque você não viu o reboot. Como é que é? Não tem reboot, hein? Aparentemente o grupo X-Spirito planejava lançar um reboot em formato chip. Mas eu nem sei se vão mais, mas o negócio foi tão hateado que eu acho que cancelaram. Teria sido melhor ir ver o Pelé. É verdade. Bom, como bônus vale citar a série animada do Chapolin Colorado, que foi lançada em 2014. E, por sinal, consegue até ser um pouquinho assim melhor que o desenho do Chaves. Mas ainda é bem zoado. Já diz o velho e conhecido refrão popular. De onde menos se espera vem o seguro. Não, não, não. Não, o perigo morreu de velho... Agora vamos falar de algo mais... Nos anos 80 e 90 era muito comum filmes ganharem versões animadas para a TV. Tivemos Karate Kid, que... Foi um fracasso. E também tivemos a série animada de Street Fighter. Ué, agora isso aqui virou uma lista de jogos que vieram desenhos? Animal. Não. Pura. Acontece que é assim como a série animada de Mortal Kombat, que... Não tem sangue, cara. Como é que pode? Essa animação foi baseada num filme. No filme norte-americano. E por causa disso acabou herdando todas as incoerências do mesmo. Como, por exemplo, o fato do Ryu não ser o protagonista. E sim o Gile. Só porque ele é americano. Americano. A animação é de baixa qualidade. E tem tantos rios que chega a ser covardia comparar com o anime que foi lançado no mesmo ano. Não, 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 não. Isso é claro que são palavras juntas, que são patéticas. Algumas cenas parecem que estão em câmera lenta, pra você ter ideia. Hotel Transavani. Vamos voltar pra cá. É uma franquia de filmes muito boa e divertida, que em 2017 acabou ganhando uma série pra TV bem... É... FALA DIRETO! Olha, eu vou te falar. Essa animação tinha tudo pra ser boa. É. Mas... Tá caro. Porque geralmente quando você adapta um filme pra uma série de TV, você encontra os mesmos personagens do filme, certo? Aqui não. Aqui é tudo diferente. A série se passa anos antes dos eventos do filme, com foco na filha do Drácula, Mavis e seus amigos, que vivem aventuras dentro do hotel enquanto Drácula está viajando a negócios. Como eu disse, tudo é diferente. Os personagens do filme quase não aparecem aqui. Tira na Mavis, que aqui tem uma personalidade totalmente diferente. É mais irresponsável e acho que uma adolescente, apesar de ter 114 anos. Os personagens novos são chatos e irrelevantes, principalmente aquela geleia verde. O humor da série comparado ao filme decaiu bastante. Isso sem falar que os dubladores não são os mesmos, o que tira todo o encanto da coisa. Porém, eu considero a menos pior dessa lista, pois apesar de a animação não ser em 3D, até que ela é bem bonitinha, bem fluida e colorida. Tem uns episódios que se salvam, mas comparado aos filmes que são muito engraçados, não. Eu acho que o maior problema dessas séries é que elas não são feitas pelos seus diretores ou escritores originais. No caso aqui, o grandioso Gwendy Tartakosvick, que era por cima que foi feita no Canadá. É, ainda tem isso. Agora se tem uma série que é horrível em todos os sentidos, é o desenho do Tacho Velhamburg. Pense em algo barato, sem vida, feito só pra sugar a grana do filme. Essa série, essa série é perfeita. Baseado em um filme do mesmo nome que também é baseado em um livro, a série foi lançada em 2017. E supostamente, a série se passa antes dos eventos do filme, apresentando os anos de ensino médio de Flint e Sam, e mostrando suas invenções antes de construir a grandiosa máquina de chover hamburgues. O que é que tá o problema? A série não tem quase ou nenhuma relação com o filme. Tem várias incoerências aqui. A série e o Flint, por exemplo, não se conheceram no ensino médio, em si, durante o filme, como é mostrado. E ela nem usava óculos, se não me engano. O design dos personagens são feios e baratos, principalmente do Flint com aquele narigão de Luciano. Nossa, que coisa rosa. Essa tem um coração de cabeça pra baixo. Ou duas bolas, se preferir. E o humor da série ficou mais... Uma bunda, né? Nota. O prefeito, por exemplo, ficou mais insuportável... AINDA! Enfim, não assista. É isso, gente. Obrigado. O dia acabou. Dá um like, comenta aí, compartilha se puder e tchau. Mas que porra é essa? Bom, tá aí, Mito, isso daí foi o vídeo do Vice Nerd, trazendo as horrorosidades. Eu não sei se existe a palavra. Bom, agora existe porque foi falado pela boca do agente negão. Horrorosidades. Bota aí no dicionário, por favor. O maluco é brabo. Mano, eu tenho que concordar, mano. Não dá, cara, não dá. Eu, particularmente, eu não gosto quando fazem esse tipo de coisa. Chaves, por exemplo, embora tenha sido uma série, né? Eu gostei pra cacete de ver quando eu era pequeno, quando eu fiquei adolescente, agora como adulto, e com certeza se eu ver quando eu for velho, tipo com bengala, assim, tá ligado? Que surpresa, meu pai! Não com que de bengala, mas com a minha bengala do lado, se bem que eu acho que não vou precisar, porque já tem a minha, né? Eu vou gostar de Chaves também. Agora, fazer uma animação assim, cara, eu também... Eu vi alguns episódios. Se eu vi dois episódios, eu acho que foi muito. Eu já achei super sem graça. As vozes, eu acho que não tem nada a ver. Ah, não sei a do Seu Madruga ali, que tem... Eu acho que é o mesmo dublador, mas não tem o mesmo impacto como a de antigamente, tá ligado? E, mano, a série em si não me chamou atenção, tá ligado? É mais pra criança mesmo, pra quem... Pra criancinha, tipo, meu filho que vai crescer, de repente vai crescer assistindo, De repente ele goste, porque vai ser... É uma coisa pra criança, de fato, mas... Não é aquela mesma coisa que a gente conhece, tá ligado? Pra série. Igual Dragon Ball, né? Dragon Ball a gente gosta muito do anime, e quando fizeram aquele filme... Gente, infelizmente, os vídeos do Vício Nerd, eu não posso reagir assim que sai. Eu tenho que aguardar três semanas pra poder ver os vídeos do cara. E eu, como respeitador do trabalho e do pedido da pessoa em questão, no caso do trabalho do Vício Nerd, que eu gosto pra caraca, eu tenho que respeitar e dêem-se por satisfeito por causa disso, tá? Motivo. Infelizmente, um cara sem noção falou besteira nos comentários, e eu também burro, ao invés de analisar o comentário, sair dando coração, o cara falou no comentário que estaria vendo só os vídeos meus aqui no canal, ou seja, ele só assiste o vídeo do Vício Nerd no meu canal, ou seja, ele não vê no canal do cara. Então, por favor, se vocês fazem isso, não façam mais, assistam aos vídeos do Vício Nerd, assim como outros canais. Primeiro, pra vocês terem a sua opinião sobre o vídeo que vocês assistem, e depois vocês vêm e me pedem pra eu poder fazer aquele reato que se eu fizer, e vocês veem o vídeo comigo de novo, mas com meus comentários, opiniões, enfim, só pra deixar bem clara essa parada aí, porque já tá ficando chato falar a mesma coisa. É verdade. Eu sei que ele tem um vídeo novo, um vídeo até de um filme que, cara, eu gostei pra caraca, que é sobre com que fusão, eu sei, mas vocês vão ter que aguardar três semanas, é isso, tem que respeitar. Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho, me dando ânimo e condições de continuar com esse trabalho maravilhoso, trazendo vídeos pra vocês todos os dias. Muito obrigado. E é claro, você também que é inscrito no canal, que também me anima só por estar aqui, deixando seu like, compartilhamentos também e comentários. Muito obrigado. E a galera da Twitch também que me segue lá e é inscrita lá também. Valeu mesmo. Vou ficando por aqui, só aguardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Preste atenção, terráqueos. Aqui é o Bambidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área. Senão vou mandar uma jimbau comer você. Faz o que ele falou, que senão vou comer você. Tá vendo? Passou nem o Wi-Fi agora. Aleixandre na área. Tá.